Música Nesta edição do Magazine TT, regressamos a Beja para um apanhado das melhores imagens da prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road do Dakar. De seguida, vamos para Andaluzia, que recebeu uma etapa do Mundial de Todo o Terreno e regressamos a Portugal de forma mais calma, terminamos com o regresso aos passeios por parte do Clube Escapo Livre. E começamos com a Beja TT Montes Alentejanos, a prova de abertura do Campeonato Nacional Road do Dakar ganha por António Maio nas motos, Luís Fernandes no Squad e Roberto Borrego nos SSV. E é para estas máquinas que nos viramos primeiro para vos apresentar imagens sempre espetaculares, a maior parte delas captadas pelas câmaras colocadas em bordo. Música 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 De dentro dos SSV, passamos agora para as alturas, para vermos as máquinas e as magníficas pistas alentejanas do Baixo Alentejo. Música 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 Fiquem agora com um último bloco de imagens desta prova, organizada pelo CPKAA, que percorreu pistas dos concelhos de Beja, Serpa e Mértola. Música 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 Ainda em Beja para referir que o CNTT Road do Dakar tem este ano um novo parceiro. A marca portuguesa Dakar Shoes vai estar nas provas do campeonato desta temporada, onde vai oferecer três pares de calçado, que serão sorteados entre os pilotos inscritos. Na baixa TT Montes Alentejanos, os contemplados foram João Duarte, Romeu Martins e Miguel Barber, que recebeu o prémio das mãos do campeão, Miguel Barboza, embaixador Dakar Shoes. Música Música Na vizinha Espanha teve lugar a segunda edição do Rally da Andaluzia, prova agora integrada nos calendários mundiais da FIA e da FIM. 71 motos, 12 quad, 74 veículos inscritos nas categorias T1, T3 e T4 e ainda 40 veículos da classe Open foram autorizados a arrancar para um prólogo de 8 km, realizado a pouco mais de 20 km de bivouac, que, contando para a classificação, tinha como principal objetivo decidir a ordem de partida para a primeira etapa. A representação portuguesa nesta prova esteve a cargo de Joaquim Rodrigues e Sebastián Buller, pilotos oficiais da Hero, Rui Gonçalves, piloto oficial Xerco, nas motos. Na competição Auto e SSV, João Ferreira estreava só os comandos de uma Toyota T1, uma máquina idêntica à que era pilotada pelo seu pai, Paulo Ferreira, o mesmo acontecendo com Vítor Conceição, que tinha uma destas excelentes máquinas, agora com o selo da Overdrive. Paulo Fiusa navegava o lituano Vaidota Zala aos comandos de um Mini. Na classe T3 competia Rui Carneiro, que era agora navegado por José Janela num MMP, enquanto David Spranger pilotava um R-Adore. Manuel, porém, navegava a alemã Annette Fischer. Na classe Open, a Franksport levou até a Andalusia dois Iama SSV para Mário Franco, navegado por Nuno Matias Guilherme, e para os irmãos Manuel e Pedro Melo Breiner. Vitória no prólogo das motos para o nosso Joaquim Rodrigues, piloto da Hero Motorsport, com Nasser Alatia, em Toyota, a ser o mais rápido nos automóveis, à frente da dupla Vaidota Zala-Paulo Fiusa, em Mini. A vitória na categoria T3 foi para o novato Guillaume de Mévios, piloto do Red Bull Off-Road Junior Team, com a classe T4 a ser ganha pelo vencedor do ano passado, o polaco Arom Domzala, piloto do Monster Energy Canam. Rui Carneiro foi o terceiro entre os T3 e Mário Franco venceu a classe Open neste prólogo de arranque do Rally da Andalusia. A primeira etapa, denominada Primeiros Passos na Andalusia, tinha uma quilometragem total de 219 km, com um setor seletivo de 177. Vitória nas motos para o piloto, que ostentava a placa número 1 na sua moto, o piloto oficial da Sherco Factory, Lorenzo Santolini. Apenas 22 segundos atrás dele, ficou o espanhol Juan Barreda, da Monster Energy Honda, com Sebastian Buller, piloto da Hero Motorsport, a ser o terceiro, a um minuto. Na geral, Juan Barreda assumiu a liderança à frente de Santolini e de Sebastian Buller. Nos carros, a vitória na etapa foi para o homem que escolheu largar em terceiro lugar, na Sera Latia, que terminou 1 minuto e 25 segundos à frente de Vaidotas Zala em mini, com Carlos Sainz, também em mini, a terminar em terceiro lugar a 2 minutos e 32 segundos. Nona posição para Paulo Ferreira e décimo primeiro lugar para Vítor Conceição. Nos T3, destaque para o americano Seth Quintero, piloto do Red Bull Off-Road Junior Team, que ficou à frente da sua companheira de equipa, Cristina Gutiérrez, com Lionel Bode, do PH Sport Zephyr, em terceiro lugar, enquanto na categoria T4, o mais rápido foi o irmão de Nasser Al-Ateah, Califa. A segunda etapa, denominada Córdoba a que vamos, tinha um total de 451 km, com o setor seletivo a somar 339 km. Nas motos, a vitória do dia foi, de novo, para Lorenzo Santolini, piloto da Xerco, à frente de Pablo Quintanilla, a estrear-se na equipa Monster Energy Honda, que ficou a 1 minuto e 51 segundos, tendo Juan Barreda em terceiro lugar, a 2 minutos e 5 segundos. Na geral, Santolini passou para o comando, à frente de Juan Barreda, a 1 minuto e 43, com Franco Caimi, parceiro de Joaquim Rodrigues e Sebastián Buller, na Iro Motorsport, a ser o terceiro, a 4 minutos e 24 segundos. Os três portugueses ficaram no top 10. Joaquim Rodrigues foi quinto, à frente de Sebastián Buller, com Rui Gonçalves na nona posição. Nos carros, Carlos Sainz, em Mini, venceu a etapa, à frente de Yazid Al-Raji, em Toyota, com Nasser Al-Latiyah, em terceiro, a 1 minuto e 15 segundos. Na geral, Nasser Al-Latiyah, manteve a liderança, agora com 1 minuto e 26 segundos, à frente de Sainz, e Vaidota Zala, navegado por Paulo Fiusa, em terceiro, a 4 minutos e 48 segundos. João Ferreira ficou desta vez à frente do pai, foi décimo quarto e o pai décimo quinto. Na categoria T3, vitória para Guillaume de Mévios, que também passou para a liderança da classificação. Rui Carneiro foi quarto e David Cepanja, sexto. Califa Al-Latiyah foi o mais rápido entre os T4, passando também para a liderança desta competição. A etapa 3, denominada Maratona, tinha um total de 447 km para 315 cornometrados. Nas motos, a vitória na etapa foi para Juan Barreda, em Honda, à frente de Joaquim Rodrigues, em Iro, que ficaram separados por 2 minutos e 56 segundos, com Lorenzo Santolini a ser o terceiro, a 4 minutos e 35 segundos. Na geral, Juan Barreda reassumiu a liderança, à frente de Santolini, com uma diferença de 2 minutos e 52 segundos entre ambos, e Pablo Quintanilha, piloto da Honda, era então o terceiro, já a 10 minutos e 40 segundos. Rui Gonçalves voltou a colocar-se em nono, num dia menos feliz para Sebastian Buller, que foi apenas décimo segundo. Nos carros, Nasser Al-Latiyah venceu mais uma etapa, desta vez, com 1 minuto e 48 segundos à frente, Yazid Al-Rajji, mas mais importante para Nasser, com 3 minutos e 17 segundos à frente do terceiro classificado, Carlos Sainz, em mini. Na geral, Nasser Al-Latiyah passou a ter agora uma vantagem de 4 minutos e 43 segundos, para Carlos Sainz, com Al-Rajji a ser agora o terceiro, a 9 minutos e 37. Excelente o sétimo lugar de João Ferreira, nesta etapa, ele que se estreia na categoria T1. Vítor Conceição foi o décimo sexto nesta etapa. Na categoria T3, Guilhom de Mévios voltou a vencer, à frente dos companheiros de equipa, Michel Guthrie e Cristina Gutierrez, e aumentou a sua vantagem para Gutierrez, que passou a ser de 11 minutos e 2 segundos, com Guthrie a ter mais 7 minutos e 6 segundos, que é piloto espanhola. Na categoria T4, Austin Jones, piloto do Monster Energy Can-Am, venceu, à frente do companheiro de equipa, Aaron Domzala, com Khalifa Al-Latiyah, da South Racing, em terceiro lugar. Na geral, Jones assumiu a liderança, mas apenas com 1 minuto e 38 segundos, à frente de Khalifa Al-Latiyah, com Chris Cullen, da South Racing, em terceiro, com mais 16 minutos. A terceira etapa, denominada das colinas às planícies de Vila-Martin, tinha 296 quilómetros no total, dos quais 247 pronometrados. Após um total de 1.086 quilómetros de especiais, disputados entre as colinas e as planícies de Andalusia, a vitória nas motos foi para Juan Barreda, da equipa Honda, 3 minutos e 28 segundos, à frente do piloto oficial da Xerco, Lorenzo Santolini, e do novo recruta da Honda, o chileno Pablo Quintanilla, que ficou em terceiro lugar, a 10 minutos e 29 segundos do vencedor. Os três portugueses ficaram no top 10, Joaquim Rodrigues foi quarto, Sebastian Buller oitavo, e Rui Gonçalves o décimo. Nos carros, Nasser Al-Latiyah, em Toyota, venceu, mas com apenas escassos 43 segundos, à frente de Carl Sainz, em Mini, depois de ter sido penalizado em dois minutos, por atalhar no percurso. E a Zid Al-Rajji, em Toyota, foi o terceiro, a 13 minutos e 26 segundos. Excelente o nono lugar final, de João Ferreira, navegado por David Monteiro, a intrometerem-se num top 10, onde só figuram pilotos de topo da modalidade. Os pais, Paulo Ferreira e Jorge Monteiro, terminaram em décimo sétimo lugar. Paulo Fiusa, por seu lado, navegou o lituano Vaidota Zala, até ao sexto lugar. A classificação da categoria T3, destinada aos Lightweight Vehicles, alterou-se na derradeira etapa, quando o líder, Guillaume de Mévios, viu a sua máquina partir a caixa, entregando a vitória à espanhola Cristina Gutiérrez, sétima da classificação geral absoluta. Em segundo lugar, ficou Lionel Bode, no PH Borsefir, com Geoffrey Moreau, em terceiro lugar, no MMP Rally Raider. Também nos T4, os SSV, houve indefinição até ao fim. Problemas de caixa para Califalatia, permitiram a Austin Jones vencer de forma mais folgada a categoria. O prémio SSV Challenge Road do Dakar, ganho no ano passado por Rui Carneiro, foi desta vez para o argentino, David Zayla, da South Racing, que assim tem um Wildcar para o próximo Dakar. Música 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 O ano de ausência de um dos mais emblemáticos passeios do Clube Escapo Livre não impediu que a 11ª edição do Raido do Buxo e outros sabores fosse um sucesso. O percurso, feito pelos magníficos trilhos do Val do Mondego, acolheu 29 equipas e 74 participantes. Música É assim um pouco como um regresso à normalidade, a gente parece que leva uma injeção de normalidade, olha a vida outra vez, de maneira que é ótimo e estou muito contente por estar aqui outra vez neste passeio. O escape agradava, é um relaxar, a sacudir o pó que está, que fica para trás e pronto. E foi um regresso dito à normalidade como todas as precauções que são exigidas, por isso não vejo qualquer tipo de problema. Música Música É uma oportunidade de êxito e este êxito é dito nas palavras dos participantes que estavam também com saudades deste convívio, desta descoberta, desta aventura e conseguimos, ao longo deste fim de semana, com todos os cuidados necessários, cumprindo as regras sanitárias em vigor, reunir bastantes pessoas de todos os cantos do país para um passeio ao bucho com paisagens lindíssimas, com descobertas interessantes, com várias visitas a museus. Enfim, um fim de semana que nos agrada muito ter realizado, concretizado. Esperemos que seja o primeiro de muitos ao longo deste ano, independentemente de ser com mais ou com menos regras a cumprir no plano sanitário, que tudo isto se deve ao apoio que mantivemos de todos os nossos parceiros e patrocinadores, desde a Junta de Freguesia da Freineda, à Câmara Municipal da Guarda e, naturalmente, à Bridgestone, à First Stop, à Valor de Neu, à Cepal, à RFM, que continuam a confiar neste trabalho de promoção e divulgação do Clube Escapo Livre. Tivemos um dois em um. Tivemos, no sábado, uma etapa primaveril que nos permitiu atravessar a Serra da Estrela pelas paisagens mais desafiantes e mais deslumbrantes e tivemos, no domingo de manhã, uma etapa com chuva, com vento, com trilhos mais desafiantes, mais estreitos entre muros, com algumas travessias de água. Portanto, foi um dois em um completo. Tivemos uma aventura completa entre a Serra da Estrela e a Zona Raiana, terminando, naturalmente, junto ao quartel general do Duque do Wellington, na magnífica freguesia da Freineda. Estão a achar ótimo, aliás, são os passeios dos capos livres que são sempre muito bem organizados e equilibram sempre muito bem a parte cultural, o convívio com o terreno, de maneira que são sempre coisas muito agradáveis e que se faz sem esforço e com muita grava. Olha, nós estamos hip, eu gosto, já faço passeios normalmente de 4x4, é a primeira vez que um colega meu me passa a informação dos capos livres, embora eu já tenha ouvido falar através da RFM e decidimos vir. Pronto. Espetacular, está a ser fabuloso, muito bem organizado, muito bem organizado. Recomendo vivamente virem fazer porque, de facto, está a valer a pena. Hoje, mais do que nunca, naquilo que era o trabalho do Escapo Livre, em colaboração com as diversas associações e com o próprio município, naquilo que é um dos objetivos fundamentais de desenvolvimento e promoção do território, dizia eu que hoje, mais do que nunca, a partir da Guarda, nós relançamos o sonho de começar a ter a liberdade de conhecer, de contemplar novamente o ar livre, espaços que há mais de um ano que não podíamos partilhar. Os moldes de anos anteriores, porque não temos ainda condições para realizar o evento com o almoço na Freneda, qualquer das maneiras, é uma forma de retomarmos aos poucos a normalidade. A importância para a Freneda, desde o princípio, foi a nossa ideia, foi aproveitar toda a organização, toda a capacidade do Clube do Escapo Livre, para promover exatamente a nossa aldeia. Eu dei este exemplo várias vezes, nunca uma aldeia tão pequena com apenas 200 habitantes teria a visibilidade que já teve e que foi proporcionada o Clube do Escapo Livre, através de spots em várias rádios nacionais e mesmo em programas de televisão. Portanto, julgo que foi uma aposta da Freneda promover um produto gastronómico local e ao mesmo tempo a nossa terra, aproveitando esta parceria com os caprichos. e ao mesmo tempo